Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspende a expedição de precatório milionário contra o município de São Luís. O precatório no valor de 4 milhões e 400 mil reais era de uma dívida do município de São Luís, no Maranhão, com uma construtora. Inicialmente, a quarta vara da Fazenda Pública do município revogou um despacho para a expedição do precatório e pediu esclarecimento quanto ao valor determinado nos cálculos. A empresa recorreu da decisão, alegando que já teria direito ao pagamento. O Tribunal de Justiça do Maranhão deferiu o pedido da empresa e suspendeu os atos que impossibilitavam a expedição do precatório. O município, então, entrou com um pedido de suspensão no Superior Tribunal de Justiça, alegando que a decisão do Tribunal Maranhense tem o potencial de causar sérios prejuízos. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, ao analisar o caso, disse que o município conseguiu demonstrar com clareza o risco de danos à ordem administrativa e econômica que afetam a prestação de serviços públicos. Humberto Martins explicou ainda que o ente municipal fundamentou adequadamente o pedido de suspensão, sustentando que a liminar do Tribunal de Justiça não analisou vários aspectos controvérsios da questão, a possível exacerbação dos honorários advocatícios, a alegada invalidade do acordo por incompetência da autoridade e a existência de decisão transitada em julgado na Justiça Federal. O ministro acrescentou que todos esses fatos evidenciam o risco de lesão à economia pública, o que justifica a suspensão da expedição do precatório até a conclusão do processo na Justiça Estadual.